A respeitada Universidade de Oxford afirmou que não há nenhuma evidência de que as vacinas não funcionam contra a variante Omicron, mas que está preparada para produzir uma atualização do seu imunizante com o laboratório da AstraZeneca, caso seja preciso. Só que para isso, são necessários dados científicos que nenhuma farmacêutica ainda tem, porque é tudo ainda muito recente. Para obter esses dados, a AstraZeneca já está fazendo pesquisas em Botsuana e Eusatine, países onde a nova variante foi detectada. As vacinas que já temos são capazes de proteger contra as piores formas de Covid e evitar hospitalização e morte. Além disso, os laboratórios já fizeram pesquisas sobre outras variantes que causaram preocupação, como a Delta, e desenvolveram atualizações da vacina. Portanto, ele já tem nas prateleiras versões modificadas que podem funcionar mais especificamente contra a Omicron. A farmacêutica Pfizer, cuja vacina também é aplicada no Brasil, diz que a empresa está preparada para adaptar o imunizante rapidamente, em até seis semanas, e entregar doses que protegeriam contra a Omicron em até 100 dias. Mas a companhia ainda não sabe se isso sequer será necessário. A Jansen também disse que a companhia está trabalhando duro nas investigações.